Ora, muito bem, meus senhores, boa tarde, pedimos desculpa pelo atraso, por bem, estamos a resolver, o Pedro Cordeiro daqui a pouco já se junta a nós, dar as boas tardes também quem nos segue via o Facebook da Quest Sport Solutions, agradecer ao doutor Emanuel Calçada pela confiança e da Quest, também organizadora do Multiscouting Congress e, portanto, produtora de grandes conteúdos, grande prestígio há muitos anos e da formação também, desejo-te agradecer à Quest pela parceria, podem acompanhar-nos pela Quest, podem acompanhar-nos aqui na página da Quarentena da Bola, hoje vamos falar de um tema que durante esta semana muita gente me foi pedindo para gerarmos aqui também uma reflexão e conteúdos, o agenciamento e os desafios da intermediação nesta altura tão complicada, vamos só ver se o Pedro Cordeiro já nos ouve, consegues ouvir, Pedro? Boa tarde a todos. Boa tarde. E parece-me que ele agora conseguiu ouvir. Vamos então avançar, dar as boas-vindas até a gente que nos segue, cada vez são mais, dar um abraço ao Pedro Faustino, ao Nuno Correio, ao Pedro Cordeiro e ao Jorge Teixeira e obrigado por terem aceito o meu convite para estarem aqui hoje a debater um tema tão importante do nosso futebol, uma das vertentes e eu acho que muitas vezes esquecem as pessoas dar voz aos agentes, ao sabor dos agentes, quando é preciso gerar dinheiro. Ouvimos-te bem, ouvimos-te bem, ouvimos-te bem, ouvimos-te bem, acho que o Pedro agora também nos está a conseguir ouvir, portanto, nós entretanto temos mesmo que a... Vocês ouvem-me não? Ouvimos? Sim. Eu estou a ouvir o Pedro Cordeiro. Vocês conseguem-me ouvir? Eu também. Sim? Ok, ok. Perfeito. Ok, ok. Perfeito. Jorge Teixeira, está bem com o teu áudio também? Boa tarde a todos. Estou a ouvir o Pedro neste momento. Pronto. Vais ter que reiniciar tu. Ô Pedro, diz tu ao Jorge Teixeira que ele tem que ser ele a reiniciar agora. Tá. Ele já percebeu isso, já percebeu isso. Mas é esta opinião que o futebol este ano já acabou. Sim, obviamente, depois disto tudo que tem acontecido, de cada vez mais as medidas serem mais rígidas, mais apertadas em todo o mundo, não faz sentido nenhum nós no futebol. independentemente de vivermos dele. Porque eu acho que se não vamos criar dois problemas, não vamos conseguir chancar este grande problema e vamos ter futuramente mais casos a aparecerem com bastante naturalidade. E todos os países que não tomaram essas medidas, nomeadamente o Brasil, nomeadamente a Inglaterra inicialmente, e os Estados Unidos, estão a sofreram na pele o que tem, obviamente, acontecido. Portanto, portanto, não é o mal sequer de dar contato a oportunidade. Muito bem. Estou a me ouvir, não é? Estou a me ouvir, não é? Estou a me ouvir, não é? Estivemos aqui uma pequena quebra devido à internet, mas estávamos a me ouvir. Ouvimos até a altura em que falaste dos Estados Unidos. Estou a me ouvir. Parabéns. O Jorge Teixeira, entretanto, regressou agora aqui ao nosso convívio. O nosso amigo Pedro Faustino. Jorge Teixeira, já ouves bem? Já, agora sim. Ah, muito bem. Primeira ruanda. Pedro Faustino, tua opinião sobre isto tudo e o que é que achas que deve, não é o que vai acontecer, o que é que tu achas que deve acontecer em relação às competições? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer e um orgulho poder participar em mais um programa teu. Pela enorme relação de amizade que temos. Depois, passando desta fase e esta situação do coronavírus, uma situação complicada, uma situação difícil para todos a nível mundial. Uma situação que vai mexer com todos, com toda a indústria do futebol também. Estamos todos numa indefinição sem saber se vai haver campeonato, se vai continuar, se vai parar como está, qual vai ser o nosso mercado para a próxima época, em que data é que vai ser. Ou seja, uma série de situações que ainda não estão, e que nem se sabe quando é que vão estar definidas e decididas. Mas acho que para bem de todos foi o melhor parar os campeonatos. Uma questão de saúde, saúde pública de todos. O futebol, jogar futebol à porta fechada, para mim, não tem qualquer tipo de... Futebol é emoção, futebol é emoção, futebol é paixão, futebol é o público, o jogador tem que jogar com o público, tem que sentir a massa. Isto é o futebol. Agora, a questão aqui é, quando é que isto vai parar, é a nossa preocupação, e acho que de toda a indústria, e nós agentes, se calhar, vamos ter um mercado só para janeiro, em vez de um mercado de verão, se calhar vamos ter um mercado só para janeiro. Isto é uma situação complicada para todos. Já vamos falar sobre isso, a questão do mercado, sem dúvida. Nuno Correia, a tua opinião também sobre este momento e sobre o que achas que deve acontecer. Sobre o que vai acontecer, nós já lá vamos, o Pedro Correia estava a dizer que, para ele, a opinião é que o futebol, esta época, já está, e que, pelo menos, a decisão é acabar com o futebol amador que se acaba com o futebol todo, porque os perigos são iguais para todos. Qual é a tua opinião? Boa tarde a todos, antes de mais, agradecer-te a ti, Remo, pelo convite, para organizar-te também por esta excelente iniciativa, e aproveitar o momento também para dizer que, para mim, é uma honra tremenda estar neste mainel, juntamente com ilustres convidados como o Jorge, como o Pedro, e com os dois Pedro, neste caso. No que toca a tudo isto que se está a passar, sinceramente, neste momento, acho que o futebol é secundário. O que interessa aqui é a saúde das nossas famílias, dos nossos amigos, e neste momento, sinceramente, acho que o futebol é... Obviamente que temos que falar sobre isso, como é lógico, porque também temos extremamente interesse nisso, mas acho que neste momento é secundário, sinceramente. Muito bem, Jorge Teixeira, meu amigo, um prazer receber também, como a vocês todos, tenho o orgulho e o prazer de ser vosso amigo, e de aprender sempre muito com vocês desta área, quando estive um diretor desportivo, e não só, tudo o que fui aprendendo com vocês, e infelizmente trabalhei com alguns de vocês diretamente, e tem muito bem, e há uma palavra que vos define aos quatro, que é seriedade, e eu gosto muito disso. Jorge, o que é que achas deste tudo que está a acontecer? Já vamos depois a questões mais profundas e técnicas, se calhar, e concretas, do mercado, dos contratos, etc., mas a tua opinião sobre o que está a passar? Olha, antes de mais, agradecer, como todos o fizeram, eu tenho um enorme gosto e orgulho de colaborar contigo, Remo. Durante estas semanas já fiz duas, três instituições semelhantes a estas, e acho que é de salutar, acho que muitas das vezes as televisões, os jornais, os grandes meios de comunicação social deviam pôr os olhos em iniciativas completamente genuínas, que não olham ao cariz financeiro, nem àquilo que se vai falar do mal do futebol, mas a falar de bem. E dando voz a todos, dando voz a todos os segmentos e setores, eu acho que é de salutar esta iniciativa de estar aí sempre disponível para colaborar dentro da minha experiência, ou daquilo que eu posso eventualmente ajudar a quem nos ouve. Eu vou um bocadinho, enquanto as palavras dos meus colegas, e também aproveito para saudar a todos, além de serem agentes, são também meus amigos, e dizer que realmente o que está neste momento em segundo plano é mesmo o futebol. Acho que no primeiro plano está a saúde pública, está o cumprimento das regras, está o realmente sabermos ao que vamos e ao que é que vamos enfrentar, porque o que temos enfrentado é, sem dúvida nenhuma, um dos nossos maiores desafios. Eu, a nível pessoal e a minha família, seguramente que é um dos meus maiores desafios de vida, mas o que aí vem ainda poderá ser um desafio maior. Eu acho que neste momento, o futebol parte, obviamente, para um setor secundário. no que diz respeito a isso que diz, aos campeonatos, às competições e tudo mais. Aquilo que realmente é prioritário é ver, pelo menos no meu caso, relativamente às pessoas que eu represento, a importância deles, junto das famílias, e muitos dos quais, neste momento, se veem impossibilitados de estar. E isso realmente, no que diz respeito ao futebol, é a minha prioridade, ver realmente como é que vai ser juntar os profissionais às suas famílias, porque nós, vivendo este momento, muito difícil, mas junto das nossas famílias, temos um conforto e temos, digamos, um acompanhamento muito melhor, imagine-se quem está longe das suas famílias, como eu tenho no caso de alguns jogadores e treinadores, que não podem estar junto das suas famílias, e eu acho que aí o problema ganha proporções ainda melhores, porque isso acho que o fundamental neste momento é pensarmos na vida e na saúde, e seguramente que a vida de todos nós nunca mais vai ser a mesma. Pedro Cordeiro, há pouco estavas a falar, eu aproveito para te lançar já uma pergunta muito concreta, achas que é necessária uma medida urgente, seja ela qual for, ou seja, se é para terminar por aqui, se vamos ficar por aqui, então, que se tome alguma medida o mais rápido possível? Pera bem, o Pedro acho que, novamente, está aqui com algum problema de internet também, vamos esperar que ele consiga resolver aqui a situação, até porque é importante, e ele fez um post muito interessante no seu Facebook. Jorge, volto a ti, para darmos agora a volta pelo outro lado do relógio, perguntando-te exatamente isso, ou seja, seja qual for a decisão, até porque falaste uma questão muito importante, os jogadores e treinadores são chefes de família, são pais de família, tem gente que depende deles também, e eles próprios, não é, disto tudo, fala-se em cortes, fala-se em redução de salários, fala-se em clubes que não vão pagar mais salários nesta temporada, portanto, seja o que for repetido, alguma coisa vai ter que se fazer, não é? Eu acho que aqui, hoje, no dia 2, foram lançadas duas notícias que vão servir, ou eventualmente podem servir do test drive para aquilo que aí vem, que é o campeonato, os campeonatos não profissionais ingleses já foram, digamos, dispensos ou cancelados oficialmente, hoje tem uma notícia que é preciso confirmar, que a nossa Federação Portuguesa de Futebol também iria cancelar todos os campeonatos de formação, eu acho que isso começa a ser, digamos, uma abertura de uma conversa, que poderá seguir, se houver jurisprudência, até relativamente aos outros campeonatos, mas vai ser necessidade, como eu disse, para aquilo que pode vir aí relativamente aos campeonatos profissionais. E hoje o Barcelona faz um comunicado oficial e que avança para o cumprimento dos computadores de trabalho, mas com a redução, com a redução dos salários, ou seja, é oficial, isso vem na parte social do Barcelona. Foi muito mal aceito pelos atletas, não é? Como tu viste no mundo deportivo hoje e no suporte. Foi muito mal aceito pelos atletas de Barcelona, pelo menos à partida. É evidente que é mal aceito porque os contratos são para cumprir, só que nós estamos todos atentos ao fenómeno e acho que situações excepcionais se podem utilizar em condições excepcionais, como é óbvio. Aqui nós também não podemos, nós temos que olhar todos os prismas e temos que nos pôr na posição sempre do próximo. E é evidentemente que nós, enquanto representantes e agentes dos jogadores e dos treinadores e tudo mais, queremos sempre o melhor para nós e para os nossos. Mas também temos que encontrar aqui uma plataforma de entendimento porque senão o setor e o segmento vai parar, porque não há milagres, não vamos agora nos fechar em casa durante três e quatro meses e o recurso financeiro vai aparecer por alma divina, porque isso não existe. Há contratos... Desculpem aqui interromper. Corta, 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 não sei se me estão me ouvindo bem. Agora sim, agora sim. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Desculpa aqui interromper-te, não para que eu estou raciocínio, mas há aqui uma coisa que também tem que ser tomada em conta. Dos contratos já estabelecidos anteriormente, eu acho que por uma questão de bom senso as pessoas têm que ser chamadas, não é através de uma comunicação social que os jogadores vão saber que vão baixar os salários ou os treinadores, ou seja, quem for, que sejam independentemente dos jogadores. Tem que ter uma conversa, fazer ver os pontos de vista, fazer... que vai também haver aqui, um abeitamento muito grande, muito, muito, muito grande, de quem não quer cumprir. Portanto, eu... Como eu vejo, por exemplo, salários em atraso desde dezembro. Em dezembro não havia coronavírus, não é? Portanto, nós temos de ter aqui algum bom senso. Os contratos que estão estabelecidos, que estão em curso, aqui só há uma maneira, é chamar as pessoas e vamos debater sobre isso. Não é chegar um jogador ler um jornal e dizer assim, olha, vai ser realmente. Não é assim, não pode ser cá, nem lado nenhum, nem acontece isso em qualquer atividade profissional. Portanto, o futebol não pode fugir à regra. Estamos aqui para conversar, estamos aqui para ter estratégias, todos juntos em prol do futebol. Obviamente, eu penso que o Barcelona, a equipa e o clube responsável que é, fez uma nota... Mas não é o momento, Jorge, mas não é o momento. Porque, repara uma coisa, tudo deixa de fazer sentido até todos nós combatermos isto. Como, por exemplo, não faz sentido os países anularem contra campeonatos amadores. Porque temos que adiar-nos são individuais. Nós não podemos estar a olhar para os direitos televisivos, nós não podemos estar a olhar para este momento. Porque senão vai acontecer uma coisa, vai morrer tanta gente. Vamos para um estádio de futebol, onde tem que estar uma cadeira assim. E o patronal, portanto... Nós não podemos enfiar a cabeça nada e fingir que vai ser tudo igual e que vai ser tudo cumprido dentro das direitações que existiam, quando há um L que se quebra, não é? E eu concordo plenamente contigo que isso é um assunto para falarmos à frente, ok? O mais importante é salvarmos a humanidade, não é? Nós ajudarmos com o nosso contributo a viver, a conseguirmos viver... E não há atividade, não há atividade tão permissiva e tão colaborante como a atividade esportiva, nomeadamente o futebol. Estamos sempre prontos... Eu vou mais além. Eu vou mais além. Deixa-me só concluir. Eu vou mais além, que é... O Pedro tocou em um ponto fundamental, e que é... Temos que eliminar o aproveitamento das empresas, das famílias, das pessoas, porque as empresas que estavam falidas, não foi o coronavírus... Muitas delas, não é o coronavírus que vai falir ainda mais. Ou seja, há que ser justo quem realmente estava a fazer a sua vida de forma direita, com os seus compromissos e as suas obrigações feitas de forma criteriosa, e que de um momento para o outro venha um perbilhão de problemas e que deixa de operar. Isso sim, acho que devemos dividir o seto do inseto. Agora, há muita gente, e há muitas empresas e famílias, inclusivamente, que se vão aproveitar da situação em que já estaria numa situação complicada, e vão, digamos, se agarrar esta boia de salvação... Era o que estava a dizer o Pedro, e é verdade. Mas já estavam em cumprimento e que agora... Mas uma tragédia não pode servir para salvar outras tragédias, ok? Agora, no futebol, e agora voltando aqui... No futebol. E acho que isso realmente tem que se falar mais à frente. E nós temos, e agora é visto, e é por isso que nós somos sempre um sacro de boxe da sociedade. E agora vimos, ainda li um artigo recentemente de um sociólogo, que disse que apenas uma das atividades de todas que existem no mundo, se o futebol estivesse a operar, toda esta nossa, digamos, tristeza e problemática de estar em casa, da dificuldade que temos em ocupar... Era bem melhor. Se tanto o futebol estar a operar, socialmente a nossa vida ia ser mais aligeirada. Ou seja, estamos a ver que um fenómeno, que é o futebol, que tanta porrada leva, que tanto se fala, que tanto é enxubalhado, os seus participantes, os agentes, os treinadores, os presidentes, os jogadores, nós somos sempre um sacro de boxe. Imagine-se, se esta atividade, apenas esta, pudesse operar, e estivesse a operar, socialmente nós teríamos uma melhor qualidade de vida. Ou seja, por isso, há também que lhe dar o devido valor e o reconhecimento e também a ajuda que tem que ser dada. Agora, é evidente que há contratos para cumprir. Eu também me ponho um pouco, foi isso que eu disse e não me fiz entender, eu também me ponho um pouco na pele de quem dirige, porque há contratos que também, quem dirige, que também não vão ser cumpridos. Pois isto é uma, digamos, é uma corrente que se quebra e é que, como digo, há que haver um bom entendimento, há que haver sensibilidade entre as partes e eu, da minha parte, terei, como é óbvio, toda a disponibilidade para colaborar nisso mesmo. Vamos fazer aqui mais uma roda pelo Nuno e pelo Pedro Faustino para voltarmos ali ao Pedro Cordeiro. Nuno Correia, eu falei com o Pedro Cordeiro antes disto e falo com ele muitas vezes e ele estava a dizer coisas que fazem muito sentido. Por exemplo, imaginemos que a Federação vai tomar a decisão que parece que é nesse caminho que vai e a Liga, as coisas estão a ocorrer, cancela os campeonatos, cancelando, provavelmente pode vir aí a anulação da prova. Esta poderia ser uma oportunidade de ouro para acabar com a mentira do futebol português com os clubes incumpridores, ou seja, quem está a incumprir não pode ficar, ou seja, só desceria quem está em incumprimento. E acabar com a mentira dos sucessivos incumprimentos porque nós chegamos a Dezembro, já com muita gente a incumprir e é uma coisa constante. Portanto, isto até poderia descrever este mal para retirarmos alguma coisa de bom. Certo, certo, de acordo. Se bem que eu sou da opinião que anular, não sei até que ponto, que é o mais justo, porque não podemos apagar tudo o que foi feito até agora, não é? E para além daqueles que foram cumpridores, não é? Cumpriram até agora, investiram, por exemplo, para subir divisão, o que fosse, e agora, quer dizer, fica tudo a um lado, acho que também não é por aí. Agora, logicamente, tem que aproveitar este momento também para, se bem que nas ligas profissionais, acredito que seja mais fácil, através dos supostos financeiros. Agora, nas ligas armadoras, não é tão fácil assim. Como é que conseguimos garantir quem paga ou quem não paga? Tem muito o que se lhe diga, não é? É um pano para manos e é uma conversa... Tem muito o que se lhe diga. Agora, obviamente que disto, temos que tentar tirar o melhor possível, se bem que eu sou da opinião que anular acho que não é justo. Acho que anular as competições não é justo. Tem que fazer qualquer coisa, não sei o quê, mas anular, não acho que seja justo. O problema está aí. Pois, é isso, Jorge. Estarmos que isto justo nunca será justo para ninguém. Nunca será justo, nunca será justo, verdade. Vamos ter que encontrar uma solução em que seja o mais sensato para todos, e é o seguinte... O menos injusto possível, digamos assim. Isto, da mesma forma, é o meio copo cheio, meio copo vazio, porque as outras equipas podem dizer assim. Então, mas, quem é que veste divisão, ou quem é que não sobe divisão, a faltarem 10 ou 12 nadas para acabar? Não existe isso. Exatamente. Ou, principalmente, até no campeonato total, onde ainda temos um play-off para disputar, onde temos quase outro campeonato para fazer. Isso não existe. Claro. Ou seja, agora, dentro dessa injustiça, temos que arranjar aquele que seja o equilíbrio disso. Deixa-me lançar agora também aqui para o Pedro Faustino uma questão do David Caia, que ele tem sempre aqui connosco, um jogador com um percurso muito interessante, e agradecer-lhe a pergunta. Ele faz aqui uma coisa que me parece pertinente, e depois também o Pedro Cordeiro a seguir também pode dizer algo sobre isto. O David Caia está aqui a dizer, Pedro Faustino, que como é que um clube, e maior parte deles já tinham as receitas adiantadas, estamos com duas semanas de quarentena e já estão a cortar salários. Ou seja, ele diz que lhe custa entender como jogador, percebe que mais à frente vai ter que se fazer algum tipo de acordo, e está disponível para isso como jogador, mas já se está a cortar imediatamente e já não se está a querer pagar aquilo que eles até já jogaram até agora. E ele diz que custa-lhe a perceber, por exemplo, na Roménia, já quase toda a gente recebe as receitas provisivas, e, portanto, como é que já se está a cortar? É uma situação que vai de encontrar aquilo que o Jorge Neixeira estava a dizer. É um aproveitamento, a partir disso é um aproveitamento de alguns clubes que já não tinham a vontade de pagar e com esta situação já não vão pagar. Não vão pagar. Como é que é possível? É isso mesmo. Como é que é possível os clubes que já tinham as receitas tudo definido e com direitos televisivos e por aí fora e agora não querem continuar a pagar ou a pagar aos jogadores. Isso tem que haver um controle da parte do sindicato, da parte da Liga e da Federação para uma situação dessas para salvaguardar também a parte dos jogadores. Sabendo que se não tiver um contrato também ou profissional, isso vai ser muito mais difícil que possam fazer algo para contrariar isso. Pedro Cordeiro, a FIFA hoje já deu a conhecer que não é permitido rescindir contratos, que os contratos têm que continuar além de 30 de junho se as provas forem além de 30 de junho, mas há clubes que estão ainda assim a dispensar os jogadores, a reduzir valores. Achas que estas medidas da FIFA vão ser suficientes? Repare, eu acho que vai haver o que eu dizia anteriormente e o Jorge também referiu. Vai haver um aproveitamento muito grande desta situação. E nós, ou as pessoas que comandam o futebol, tomam aqui também algumas posições ou então vamos ser sempre o parente pobre. Isto para dizer o quê? Que se isto não for tomar medidas a sério, porque não me posso, ninguém me pode dizer que salários que não são pagos, por exemplo, seja em qualquer clube, que não são pagos desde dezembro ou de janeiro, que seja o coronavírus. Não consigo entender. Daqui para a frente, ok, eu até posso entender, posso, posso, haver aqui bom senso, posso dar aqui alguma margem de, agora não consigo, não consigo dar para o que isto anteriormente. Portanto, eu não sei bem o que é que é a FIFA. Eu acho que os advogados vão ter muito trabalho, vai ser uma atividade, vai ser uma atividade muito rentável agora, que vai ser o direito de esportivo, porque efetivamente vêm aqui casos surreais, vêm aqui casos surreais. que põe em causa mesmo os jogadores e as suas famílias, porque, por exemplo, já temos, graças a Deus, ainda controlado mais ou menos, só mais ou menos isto, temos controlado, acho que as medidas têm sido tomadas, têm sido medidas positivas, lógico que não se agrada a toda a gente, mas eu acho que Itália e Espanha de certa forma perderam o controle. E reparem, o que é um familiar viver em Itália com um jogador a ver 5 mil mortos por dia? Repá, nós temos que, reparem uma coisa, eu acho que chega até ser um bocado macabro as pessoas pensarem que ainda pode haver campeonato aqui ou em qualquer lugar. psicologicamente os jogadores estão preparados para voltar a isso. Não, não, imaginem só isto, um jogador vai de estágio. Normalmente, vamos supor, vamos supor, por um cenário que as coisas até vão começar a correr bem, jogos à porta fechada, um jogo à porta fechada tem que levar mais ou menos 150 pessoas, 200 pessoas, jogadores, treinadores, equipa técnica, departamento médico, polícia, estouros, árbitros, duvidos antes. Portanto, isto tem aqui 200 pessoas. Imagina o que é um jogador em estágio, por exemplo, telefonar para a família ou a família telefonar para ele e dizer assim, olha, temos aqui o nosso filho com febre. De uma situação que numa situação normal, não ligar, dá-lhe o bem no horão. Numa situação destas, toda a gente fica aflita, o rendimento que seja estou a ouvir, estamos a ouvir. Estão a ouvir? O rendimento e a qualidade do espetáculo vai ser nenhuma. Primeiro, não tem público, segundo, os jogadores não estão com a cabeça, portanto, eu acho, voltando aqui, o que o Nuno estava a dizer que não era justo anular o campeonato, eu acho que este campeonato é o campeonato da desgraça, o campeonato que eu acho que ninguém quer estar ligado. 30 pontos em disputa. Em 30 pontos, a não ser que é automaticamente ganho matematicamente ou uma descida já também matemática já sem hipótese nenhuma. A partir daí, já vimos situações no futebol, opa, como ainda vai há muito pouco tempo, o Aroca que estava a faltar 11 jogos, a faltar 11 jogos, estava em oitavo lugar e desceu divisão. Portanto, nós não podemos chegar e dizer 30 pontos, eu sinceramente da forma que o meu idealizo isto, porque vai haver competições europeias, é de uma forma muito simples. Este campeonato é anulado, aqui e em qualquer país, para as competições europeias, iam consoante a tabela classificativa. Isto quero dizer são convites, não como campeão, mas como convidado, que é assim que eu acho que o Aroca e que a FIFA têm... Na tua opinião, não desceria ninguém de divisão a não ser os tais incumpridores, ainda agora o Pedro Silva também a gente estava aqui a falar do exemplo do Aroca. Não, pura e simplesmente o campeonato era anulado, pura e simplesmente o campeonato era anulado. Eu acho que isto tem outra coisa até muito mais importante e grave aos jogadores é o seguinte, nós depois temos que começar a valizar tudo e temos que lá está, de ser justos com todos, porque é o seguinte, o campeonato já está parado, já está parado há duas, três semanas, imagino que vai parar mais um mês ou um mês e mais. Obviamente que os interesses económicos e das responsabilidades das televisões e tudo mais vão fazer um forcing e um pressing para que se resolva os campeonatos. Agora vamos ver uma questão de justiça. Vocês acham que um profissional de futebol quando vai de férias, quando vai de férias um profissional de futebol normalmente vai de férias, mas há um tipo de trabalho que é feito em que os departamentos técnicos lhe facultam, nomeadamente das corridas, mesmo em questões de bola, podem trabalhar com fisioterapeutas, ou seja, são umas férias ativas, atualmente. Esses jogadores estão privados de contactar com fisioterapeutas, com médicos, com bolas, com colegas e tudo mais. Este regresso à competição, o que é que isso vai fazer com que aconteça? Lesões, aturas musculares, ou seja, é um cenário que nunca tiveram. E depois temos a questão da outra justiça, que é o seguinte, atualmente nós vemos os jogadores que fazem os vídeos e mandam e são até publicados nas redes sociais e muito bem sobre o trabalho ativo que estão a fazer dentro de casa, mas se compararmos as condições que um jogador do Porto tem a trabalhar em casa, são completamente diferentes que um jogador do Porto Imunenso ou do Marítimo que vivem dentro de um T1. Não estamos a comparar um jogador que vive numa moradia e até tem um campo em casa e que pode correr e fazer e saltar do que um jogador que vive na Madeira numa casa alugada e que está a trabalhar temos que pensar isto a fundo nada que é feito na pressa é uma boa opção e eu concordo plenamente com aquilo que Pedro disse que é é uma situação excepcional nunca aconteceu na história do futebol nunca agora para isso uma medida excepcional que é a anulação obviamente de todos os campeonatos não é anular os campeonatos ou seja é começar de zero é para o ano iniciar o campeonato exatamente do zero agora que vai haver injustiças para muitos para muitos investimentos vai que há que há clubes também que se vão aproveitar de uma situação que se calhar estavam numa época desportiva aquém do que deveriam fazer e que vão começar do zero vai mas não há uma decisão colegial que vai agradar a todos então deve ser forte temos que ter uma liderança e uma decisão forte e resolver isto o quanto antes porque se não vamos andar a empurrar para a frente a decisão e é mais duas semanas se me permitem se me permitem eu digo o seguinte quanto mais nós adiarmos essa decisão quanto mais adiarmos essa decisão mais doloroso vai ser porque nós estamos todos aqui a pensar que isto daqui a duas semanas que era preferível que era preferível o governo nem era a liga nem era a federação porque a federação tomou hoje uma iniciativa era dizer olha esqueçam qualquer competição esqueçam qualquer juntamento porque não vai haver e aí sim começava-se a debater porque está-se aqui está-se a três semanas e não estamos focados a dizer assim qual é que vai ser a condição vão subir vão descer vai-se embora o campeonato porque estamos focados que ainda vamos jogar ah não vão jogar vão jogar duas vezes por semana três vezes por semana no meu entender não tem como pessoas a morrer como estão o controle do povo e repare uma coisa nós estamos a falar das ligas profissionais estamos a falar e depois com certeza vamos a gente a perguntar das ligas desculpa e há aqui gente já a perguntar e então como é que vai ser no campeonato de Portugal obviamente porque no campeonato de Portugal por exemplo é muito mais difícil e haver um play-off não é repara nós sabemos todos nós sabemos que há que há clubes que normalmente são no CNS são vivos de 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 pessoas verdes do próprio dinheiro delas e que obviamente com situações até perdem a vontade e eu acho que nós aqui temos também olhar para o lado positivo positivo dar condições a quem tem capacidade também para compreir porque todos nós sabemos a grande parte dos clubes incomparidores dá 10 anos para cá portanto se isso acontece sistematicamente e aconteceu uma situação destas com clubes que por exemplo apostaram forte no campeonato de Portugal há que lhes dar oportunidade há que lhes dar oportunidade porque se as pessoas não cumprir eu não vou cumprir para a frente Relativamente ao cumprimento é o incumprimento deixa-me só deixa-me só tem sim e já voltamos aí deixa-me só Nuno Correio o que é que tu achas sobre isto também por exemplo eu dou aqui o exemplo o Álvaro e nisto que estava a falar o Pedro Cordeiro o Jorge Tâncer o Álvaro Pacheco treinador de Vizela esteve aqui há dois dias atrás com outros grandes treinadores e estava a dizer que Vizela tem um investidor que todos nós sabemos que tem feito um trabalho excelente e é um clube altamente cumpridor mas ele próprio já fez saber que tem que haver aqui alguma solução como dizia o Pedro Cordeiro urgente porque senão não põe de parte a possibilidade de deixar de investir portanto até por aí é importante a urgência da situação Não, é uma situação muito delicada como o Pedro disse e o Jorge também quer dizer também não é justo finalizar o campeonato desta forma porque não há muitos pontos em disputa totalmente de acordo agora também acho que é um bocado injusto aqueles que investiram aqueles que neste momento estão em primeiro lugar cumpriram com os rendimentos dos jogadores deram todas as condições de trabalho e agora vai tudo para lá abaixo opá, não sei se calhar isto é óbvio que isto falar é fácil logicamente quem decide não é fácil agora se calhar como é uma situação atípica opá se calhar no caso do campeonato de Portugal para a segunda liga por exemplo aumentar a segunda liga mais equipas na próxima época uma situação atípica por questões menos graves já aconteceu alargar-se a primeira e a segunda liga e se formos a descer e na pior as equipas do distrital quer dizer não vão subir é uma situação é uma situação muito delicada lá está porque não há muitos pontos de disputa e o terceiro classificado por exemplo diz que eu lancei isto no aspecto vamos obter o meu Pedro Faustino agora Pedro porque há clubes que têm investidores que convêm que são bons investidores que há maus investidores também há mau investimento convém dizer isto mas bons investidores que podem desaparecer e portanto a urgência da decisão ou seja o facto de tomar-se uma medida seja ela qual for é importante para as pessoas saberem ao que é que vão eu acho que isto é uma situação delicada uma situação delicada sim mas em função do que foi gasto pelos clubes pelos investidores pelas pessoas que acompanham o futebol acho que nas competições agora estamos a falar no campeonato de Portugal que a federação deveria ajudar os clubes com algum valor ponto e não com 20 mil euros como se falou porque isso é é assim imagina-se uma coisa nós sabemos é público Aroucas Vizelas Alvercas Real Maçamás e por aí fora investimentos enormes são pessoas que estão a colocar dinheiro anulando um campeonato uma época que vai à vida mais um ano que vão investir outra vez ou seja a federação que tutela não é e que tanto tem tem que ajudar os clubes tem que fazer face a esta situação de outra forma não há porque os clubes vão acabar por desinvestir há clubes que vão acabar por fechar aí as pessoas não deixam é uma situação complicada que a federação a liga nas ligas profissionais a federação campeonato de Portugal e competições amadoras tem que apoiar com investimento mas não é com trocos como estamos aqui a falar porque os investimentos são muito altos em função dos objetivos que têm proposto durante a época e sei já de fontes seguras que há clubes que vão completamente vão investir e clubes que estão a lutar para subir eu sei de alguns eu sei de alguns eles vão acabar porque não tem não tem como fazer face a esta situação se a federação que tem a liga não está Pedro e também aqui uma coisa e se não só a federação ajudasse os clubes mas também os próprios jogadores porque repara o jogador estás a falar estamos todos a falar que efetivamente os clubes podem desinvestir e é completamente compreensível que assim o façam mas agora tu repara numa coisa imagina um jogador uma família profissional e que vê-se no futuro continuar a jogar futebol porque tem que sustentar a família porque tem aí tempos muito complicados portanto reparam numa coisa um dos grandes um dos grandes na economia o futebol coloca-se num ponto muito alto na economia em Portugal Pedro? Ele teve aqui mais uma quebra aproveitamos agora o que o Pedro agora estava a dizer na situação dos jogadores logo se a federação e a liga ajudar acredito que os clubes aí consigam cumprir com os jogadores não é? mediante esta situação que se calhar há uns que vão ter no próximo investimento obviamente entre ajudar sim sim e aí consegues agora se não houver ajuda mas que a federação tem a obrigação e as associações também porque levam muito dinheiro dos clubes tem a obrigação de ajudar e de fazer face a esta situação que isto é uma catástrofe é uma catástrofe Jorge Teixeira ias concluir há pouco deixa-me só dizer aqui às pessoas que nos estão a acompanhar nós estamos a fazer isso pela internet a internet destes dias é usada massivamente por todos os portugueses portanto é normal que haja problemas isto também não é uma televisão as televisões que são televisões que têm os seus problemas nós estamos a fazer o que estive de forma desinteressada e genuíta para levar soluções e uma boa conversa a toda a gente portanto é absolutamente normal que a internet não esteja no seu melhor Jorge Teixeira concluindo o que queria dizer ou Remel outra coisa só desculpa desculpa Jorge e hoje a federação também imite um comunicado ou uma situação que do crédito para os clubes sim foi exatamente depois tens que pagar o valor até 21 de março de 2021 ou seja os clubes vão contrair a dívida duas vezes ou três porque vão agora contrair um crédito à federação que depois já não têm dinheiro para pagar a próxima época e que depois também não vão ter dinheiro para pagar o crédito à própria federação não é solução não é solução sem dúvida não é solução eu dizia que não vai haver uma situação que vai agradar a todos como é óbvio toda a gente vai perder e agora vamos é tentar minimizar e tentar perder menos obviamente que vai haver aqui uma instituição a FIFA como a UEFA que vão ser decisivas na orgânica e na dimensão que o futebol internacional vai ter e por inerência as federações vão cumprir digamos as diretrizes que por aí devem seguir agora esses todos clubes que o Pedro Faustino falou e vem no Campeonato de Portugal com grandes investimentos que falou sete, oito, dez clubes vão continuar a ter esses investimentos e só vão subir dois ou seja relembrar relembrar o quê? que de todos os investimentos que se fazem todos os anos os inúmeros investimentos que se fazem no Campeonato de Portugal este Campeonato é tão injusto que só dá a possibilidade e o direito de duas subidas de divisão logo por aí já começamos mal ou seja que esta epidemia também não sirva digamos para comatar alguns deslizes e alguns digamos erros de muitas equipas agora entendo que a federação e a liga têm um papel fundamental no que diz respeito à indemnização dos clubes tem que haver digamos um budget destinado ao nível da liga e ao nível da federação para quê? para que no próximo ano na eventualidade dos campeonatos serem cancelados para que no próximo ano eles tenham um apoio à tesouraria para continuarem a fazer o seu investimento e esse tal investimento que foi feito até a Eitora que o Nuno falava e bem não caia por terra ou seja não seja um investimento em vão neste momento como eu disse matematicamente ainda ninguém conseguiu cumprir os seus objetivos não temos um campeão matematicamente da Segura do Rabo de Peixe o Rabo de Peixe já subiu no Campeonato de Portugal já subiu já subiu ou já subiu já subiu pronto mas isto estamos nos distritais ok mas estou a dizer no Campeonato de Portugal e na Liga ainda matematicamente ainda ninguém não há subidas ainda não há descidas e eu acho que por aí a Liga e a Federação têm que arranjar como eu disse um budget destinado aos clubes e que não seja uma questão meramente formal como eu li há pouco tempo que estava um valor de 15 ou 20 mil euros para cada equipa porque isso obviamente é tirar uma fotografia bonita e ao nível da eficácia pouco ou nada diz é obviamente que os clubes não vão fazer um investimento para a próxima época com 20 mil euros nem no Campeonato de Portugal e muito menos na Liga Profissional acho que isso é ridículo mais vale não fazer nada do que fazer uma situação dentro desse totalmente acordo acho que é por isso que eu também digo que os jogadores têm que ser de certa forma ajudados porque reparam uma coisa nós temos dois investidores que são situações o rendimento desportivo para subir a divisão ou o rendimento dos atletas para vender e transferir os atletas e não estão ligados portanto por isso é que eu digo que tem que ter a ver aqui eu acho que quando surgir a decisão de anular de dizer quem sobe quem desce não desce o que entender mas dizer assim meus amigos nesta época não há futebol nós vamos ter capacidade para pensar no que vem a seguir porque neste momento está toda a gente focada num reinício o que faltava depois nós andarmos aqui a fazer esta quarentena supostamente vamos fazer outra quarentena de um momento para o outro abrir-se as portas dos restaurantes podem fazer todos muito honestamente entendo que nós temos para se focar no que vem a seguir nós temos que tomar esta decisão nos campeonatos para depois pensarmos efetivamente na solução porque eu acho que neste momento há pessoas muito preocupadas também com a nossa economia de qual é que vem a seguir só que aí eu acho que nós vamos ter dois problemas é não resolvermos isto não conseguirmos controlar esta epidemia que se vê todos os dias o que está a acontecer em Itália e em Espanha e aí futuramente vamos ter dois problemas vamos ter o desportivo e vamos ter o financeiro portanto quanto mais cedo tomarem uma decisão mais cedo dá para todas as pessoas pensarem e pensarem no melhor caminho para o futebol português ou para qualquer atividade eu acho que o que mata e o que acontece são muitas pessoas é esta incerteza claro eu prefiro uma decisão célebre e que seja discutível mas que haja uma decisão e que se decida que se de uma vez por todas se salte no mundo e que se tome uma decisão e que depois em função disso vamos nos adaptar a essa mesma decisão e aí o que é que vamos fazer vamos rever os contratos vamos rever as indemnizações vamos defender os jogadores os clubes também vão ter tempo para se defender agora essa decisão tem que ser célula e essa decisão tem que acabar com esta indefinição que nós estamos aqui a falar porque os jogadores fisicamente e psicologicamente nem estão preparados agora tem que não dá razão deixa-me só lançar aqui algumas questões importantes Nuno Correia qual tem sido o feedback que tu tens tido dos teus jogadores imagino que de grande ansiedade porque eu tenho falado com muitos e realmente eles estão a viver um momento de grande ansiedade e imagino que vocês agentes sejam o principal ombro amigo por assim dizer porque estão realmente de ligação obviamente obviamente que como eu disse no início o futebol passa para segundo plano o que interessa é a saúde deles das famílias e dos amigos e etc agora obviamente estão todos um bocadinho ansiosos não só saber se isto vai para a frente ou não ou seja se vai regressar o futebol ou não e também sobre o futuro sobretudo um bocadinho porque isto é uma incógnita muito grande lá estão a treinar estamos a treinar ok passamos o tempo acaba por ser útil até quando nos treinemos um bocadinho mas será que depois vai haver competição não vai haver daqui a duas semanas daqui a três semanas daqui a um mês e depois a preocupação maior não querendo ser injusto parte com aqueles que estão fora das suas famílias logicamente não é? e esses que estão longe da sua família já por si só já é difícil não estarem a fazer aquilo que mais gostam que é jogar futebol ainda para mais junto daqueles que amam estando fora daqueles que amam torna-se ainda muito mais frustrante e há dias cada um reage à sua maneira uns traem-se com playstation a brincar o que seja com filhos quem tem filhos cada um tem a sua forma de reagir mas existem uns mais nervosos mais sensíveis digamos assim mas no geral estão todos um bocadinho expectantes acho que todos nós estamos expectantes uns mais com outros mas todos nós estamos expectantes porque ninguém sabe o que é que vai acontecer não é? agora que estão totalmente de acordo com uma decisão tem que ser tomada porque depois de estar tomada essa decisão as coisas vão vai ser uma bola de neve digamos assim Pedro Faustino tu colaboraste com uma empresa brasileira bastante conhecida a Thinkball no Brasil infelizmente para ele se tiveram um presidente que ainda continua a brincar com a situação em termos de mercado e do que está a acontecer no Brasil com o futebol que feedback é que tens tido que forma é que isso vai influenciar a vossa operação o que é que nos podes contar sobre isso também para dar aqui outro contexto também e outra visão além do que se faz em Portugal em relação em relação àquilo que está a passar no Brasil vai ser vai ser como foi se calhar em Itália não estão a levar aquilo de uma forma de uma forma séria e já parou e o mercado lá vai ser também é uma incerteza é uma indifídução vai ser vai ser complicado pronto vai ser vai ser difícil em termos também de saúde quem tem tem quem não tem olha vai ser difícil e isso vai influenciar também que era a vinda dos jogadores para cá normal cá está fechado e os jogadores que nós temos na Europa agora não conseguem viajar porque estão longe das famílias é um sentimento de ansiedade e de impotência e de indefinição em relação mas isso vai prejudicar por exemplo a vinda de mais jogadores brasileiros para cá por exemplo neste próximo mercado enquanto sim porque também agora não podem sair mas acho que se quando voltar à normalidade acho que não até porque no Brasil a dimensão é muito maior e se calhar os que lá estão querem vir para a Europa quando isto agora normalizar por isso penso que não vai influenciar em relação ao mercado a vinda dos jogadores para cá penso que não Pedro Cordeiro tens aqui gente a perguntar muita gente a agradecer as perguntas se achas que isto vai ter impacto na valorização dos espaços dos jogadores num futuro próximo olha nós somos um país no futebol que nos reinventamos todos os anos porque não é normal um país com cerca de 11 milhões de tantos tantos jogadores com esta qualidade dar todos os anos saírem jogadores para campeonatos onde depois portanto apostas dos aposta mais abrangente na qualidade que nós temos dos jogadores nas visões secundárias nos escalões de formação neste campeonato de sub-23 portanto eu acho que vai ser uma janela de oportunidades porque se nós se nós repararmos nós reinventamos só os jogadores e vamos continuar a reinventar uma cotação tão alta isso são outros assuntos agora do ponto de vista do ponto de vista do jogador português ou do jogador identificado no futebol português para a qualidade as pessoas podem estar descansadas que isso vai se manter porque nós tivemos muitos casos de jogadores que não renovaram apareceram outros e que eu dou muitas vezes o exemplo e corrijo digamos que foi no Sporting e estava na fase da renovação ou da saída e não renovou ou apareceu um jogador chamado João Mário se o Carrilho por exemplo renova o João Mário não tinha a janela da oportunidade foi vendido passado um ano ao Inter de Milão por portanto o que é que eu quero dizer com isto nós vamos reinventar os jogadores novamente isso ninguém põe a dúvidas agora é preciso apostarem para que isto se mantenha porque é lógico se vão sair todos os anos os melhores para ligas mais competitivas é lógico que num dois três anos os nossos índices competitivos dos nossos não se saem os melhores num país tão pequeno e ainda por cima com 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 dificuldades financeiras eu acho que temos que apostar é aquilo que eu sempre disse desde há muitos anos é identificar os jogadores portugueses de formação portugueses não jogadores identificados num futebol português sejam eles portugueses ou não porque nós temos aqui tanta qualidade por esses campeonatos fora que esses jogadores merecem uma oportunidade também acho e agora com a paragem os scouts agora já ficam com mais tempo para analisar os jogadores ditos não conhecidos José Boto disse isso aqui na terça-feira Jorge Teixeira partilha connosco um bocadinho como é que estás a viver o teu dia-a-dia em relação ao que é o mercado já aqui dissemos saúde primeiro o futebol é totalmente secundário mas basta ver os jornais todos os dias para ver que os clubes e bem estão a preparar o seu futuro a próxima época renovações contratos transferências do ponto de vista do agente como é que estás a lidar com o próximo mercado numa altura desta Olha, voltando um bocadinho ao assunto que eu estava a dizer a necessidade que nós temos de nos reinventar de voltar digamos a criar novos jogadores até nisso temos uma perspectiva de justiça porque nós estamos exatamente nas mesmas circunstâncias de que estão todos os outros países e todos os outros campeonatos e todos os outros jogadores ou seja, aqui não há nenhum jogador de outro país que esteja numa situação diferente da nossa até por aí estamos todos a trabalhar dentro da mesma plataforma relativamente às prioridades ao meu dia a dia de agora como te digo tenho uma prioridade muito grande mais importante do que pensar em contratos é tentar tirar as pessoas que eu tenho representadas na Arábia Saudita que é uma questão que me inquieta todos os dias porque foi o que eu disse nós estamos em casa no conforto da nossa família privados do nosso bem-estar mas estamos dentro da nossa casa dentro a lidar com os nossos filhos e com as nossas famílias agora imagine-se quem nós temos e eu tenho muita gente na Arábia Saudita e nos Emiratos que não podem sair de lá e não podem conviver com as suas filhas e com as suas famílias nós temos uma comunidade muito grande acho que por parte do Estado Português estão a repatriar muita gente que foi de férias para a Tailândia e para outros caminhos e estamos a falar de uma comunidade portuguesa de mais de 200 pessoas que estão na Arábia Saudita só de treinadores portugueses temos o Rui Vitória temos o Vítor Campelos que eu para lá levoi temos o Felipe Goubeia temos o Jorge Timão jogadores portugueses e que fazem vida cá temos imensos e acho que ninguém se está preocupado com isso e eles legalmente não podem sair do país agora entre o dia 29 e dia 30 vão libertar as fronteiras aéreas não para voos comerciais e estou a falar com o Pedro Cordeiro que estamos em consonância porque o Pedro também tem jogadores nesse mercado na perspectiva eventualmente fretarmos um avião privado para tentar tirar de lá 10 ou 12 pessoas da Arábia Saudita ou seja isso é o nosso dia a dia acho que é uma injustiça muito grande e eu tenho jogadores como o caso do Ricardo Machado que tem 3 filhos com a esposa cá em Portugal filhos que têm reedado o filho mais velho dele tem 10 anos e tem que ser ele a tomar conta dos irmãos um bebê de berço e uma irmã pequena para a mulher poder ir fazer compras ao supermercado eu acho que isso sim são realmente questões importantes como o Vitor Campelos que tem dois pais ainda vivos e é filho único acima dos 70 anos e é de um grupo de risco e ele também vive o dia a dia de uma forma muito complicada ausente da sua família eu acho que isso dentro do mal que nós vivemos aqui em Portugal ainda temos algum conforto de podermos nós pela nossa mão tratar dos nossos familiares e dos nossos filhos por isso neste momento o fundamental e a minha prioridade estava-me a perguntar relativamente à minha prioridade do futebol neste momento é esta gostava que toda a gente os jogadores que eu tenho fora de Portugal tivessem no conforto das suas famílias essa neste momento é a minha prioridade se calhar pouco posso fazer mas pelo menos agito e tento encontrar soluções e tento falar e tento ligar com a embaixada e tento fazer o meu papel digamos de casa mas que é um papel ingrato mas acho que o Estado português também devia ter em conta que são mais de 200 pessoas de uma comunidade portuguesa que está neste momento na Arábia Saudita Eu acho que é que o problema é o próprio Primeiro-Ministro não por causa disto era pela parte económica mas quando disse o futebol entre aspas de tirar o cavalinho da chuva acho que há este problema de dizer a pessoas que o futebol tem muito dinheiro que se arranja e primeiro se calhar vão chegar e não é nenhuma crítica mas há turistas que foram em turismo já em pleno coronavírus mas é que já vieram em turismo com o coronavírus em... não, não exatamente pessoas que viajaram já com uma pandemia espalhada pelo mundo e que agora estão a ser estão a regressar e esta gente fica queixada nestes países e eu tenho falado com muitas aqui na quarentena da bola e é um dos objetivos por isso é que Filipe Goubeia foi o primeiro além da minha ligação com ele nos tempos de Boa Vista e temos muitos amigos ele esteve-nos aqui a contar e é uma equipa técnica inteira de portugueses são jogadores que têm feito para se manterem para se manterem animados Nuno Correia tu tens tido se podes partilhar contactos de dirigentes no sentido seja do que for como dizia o Pedro Cordeiro há pouco porque isto não é pela comunicação social tem que se falar com as pessoas no sentido de o que é que vai acontecer com os contratos tens sido procurado como agente de alguns jogadores pelos dirigentes certo, certo, sim o primeiro contacto que tenho recebido é sempre a saber como é que eu estou como é que está a minha família como é que estão os meus amigos por causa disso mesmo do que se está a passar depois uma outra situação de jogadores que estávamos já a negociar para a próxima época não paramos ou seja continuamos a negociar os contratos sem saber muito bem o que é que vai acontecer como é hoje ou seja quando é que isso vai acontecer ao papel digamos assim de resto toda a gente está perto das ordens de quem manda sei porque eles comunicam que estão a haver há sempre quase todas as semanas quase todos os dias reuniões entre clubes entre dirigentes mas ainda não há nenhuma decisão enquanto não haver lá está e vou ao encontro do que já disse o Jorge e o Pedro mais de uma vez tem que tomar uma decisão seja ela qual for depois dessa decisão estar tomada aí sim depois podemos partir para os outros campos enquanto isso não acontecer estamos todos aqui numa incógnita e sem saber o que é que vai acontecer Muito bem deixa-me só responder aqui ao Tony Silvestre que nos ouve no Brasil um abraço para todos os brasileiros que nos cheguem são alguns Tony eu disse que o presidente do Brasil está a brincar com a situação porque é mesmo a minha opinião não retiro uma vírgula ainda hoje o ouvi a dizer que um brasileiro pode saltar para um esgoto e que não apanha coronavírus portanto se isso não é brincar com isto o primeiro-ministro de Inglaterra também brincou e agora está ele infectado infelizmente e isto não é nenhuma brincadeira nos Estados Unidos o senhor Trump também que acha que é intocável também disse que era uma gripezinha e os Estados Unidos já estão o país mais infectado do mundo Pedro Faustino o que é que o que é que mais tem sentido da parte dos seus representados jogadores e treinadores qual tem sido a principal mensagem que chega da parte dele é normal tem uma situação também preocupada estão preocupados com a situação atual estão preocupados com qual vai ser o futuro normal os clubes agora também minimamente vamos estando em contato mas não é com aquela influência normal em relação à situação há muitas indefinições e que tu estás muito preocupada tem de perceber qual é que vai ser o passo seguinte outros que estão caro como o Jorge referiu também temos cá jogadores do Brasil que querem voltar querem voltar ao Brasil e agora não conseguem ir para perto das famílias e estão cá sozinhos ou seja isto tudo mexe mexe com os jogadores mexe com toda a gente e nós temos que fazer um bocado estar em contato com os clubes para não deixar adormecer também a situação porque de um momento para outro vai ter tomado uma decisão e temos que estar preparados e continuar a trabalhar para o futuro dos jogadores mediante aquilo que vamos falando com os clubes tentando avançar com as coisas sabendo que muitas vão estar paradas até que haja uma decisão definitiva em relação a esta época e à próxima época agora é preocupação primeiro enquanto pessoas pelas famílias e pela saúde de cada um mas e depois preocupação depois com o futuro com a parte desportiva a parte profissional do que é que vai ser não se sabe ainda se me permites Ramo acho um egoísmo um egoísmo enorme de parte da FIFA do EFA e das federações de cada país não liberarem os jogadores eu acho que é desumano estarmos os jogadores estarem sem cabeça porque nós não nos podemos só olhar para os instantes temos que olhar para todos no geral e conforme aos jogadores da Arábia Saudita para vir para Portugal de Itália para não ser para onde mas dar-lhes a opção de escolherem o jogador neste momento está preso o jogador neste momento está preso porquê? porque não tem opção de dizer assim ok eu vou ofertar um avião para ir para junto da minha família claro isto chega a ser muito honestamente chega a ser desumano porque andamos aqui há uma data de tempo no início isto pensou-se que iria ser iria ser uma coisa de dias toda a gente desvalorizou incluindo eu nunca imaginei que isto chegasse a ir a segundo viagem porque senão neste momento eu estaria lá ainda ou seja eu antecipei três dias para poder sair do país porque senão ainda eu ainda lá estava e nós viajamos para lá com as precauções todas tomadas repara porque nós agora daqui a uns tempos isto vai acalmar vai chegar um dia que vai acalmar e é por isso que mesmo esta indefinição porque para nós é muito chato vermos um jogador que está fora de Portugal a dizer-nos assim ou Pedro ou Jorge ou Nuno venham um cabo me resolver isto é que eu tenho um jogador que ele já pagava o que fosse preciso para ir embora do país com a fronteira fechada não tive hipótese nenhuma eu o tentei de todas as maneiras efeitos sem hipótese e isso é quase um preso não está junto da família não está a competir está com a cabeça completamente fora do futebol portanto repara uma coisa eu acho que não pode haver um egoísmo porque o jogador não pode ser tratado como uma máquina como se agora chegasse a dizer ok pronto está tudo tudo bem e agora repara uma coisa nós temos que ver o seguinte é uma pessoa que vem a cumprir na íntegra esta quarentena está quase 20 horas sentada e deitada portanto como é que um jogador se vai porque eu acho que antes de uma pré-época tem que haver uma pré-época porque o jogador anda a pé quando está de férias anda a pé vai à piscina vai à praia vai jogar futebol de salão vai jogar futebol vai fazer agora não o nosso corpo se levarmos isto se levarmos isto à risca que eu acho que as pessoas têm que levar como é que um corpo de um atleta como é que um corpo de um atleta reage eu gostava de saber como é que é possível um médico dizer que um jogador pode jogar em 3 em 3 dias até pode ser alguém alguém cair no chão e dizer assim olha pronto foi uma desgraça e principalmente depois de um sedentarismo completo nunca visto um sedentarismo nunca visto porque nós todos estamos a passar por uma coisa e é por isso que eu falo em anular o campeonato porque isto não é uma situação normal isto é uma situação que ficamos todos envolvidos numa situação que não pode eu acho que isto já devia ter acabado há uma data de tempo quando se começou a verificar porque se se agora para as competições sejas no futebol vamos vamos eitar por terra tudo o bem que fizemos até agora portanto nós não podemos correr esse risco porque nós não podemos sermos nós em Itália como em Itália a desligar as máquinas como uma pessoa de 70 anos porque há uma pessoa de 20 a entrar nós não temos esse direito como seres humanos não temos portanto nós neste momento e foi por isso que eu até aceitei este convite porque sabes que me convidas muitas vezes e eu tento porque acho que os artistas têm que ser os jogadores porque isto era mais dar a minha visão como a parte além do futebol Ó Pedro deixa-me aproveitar para te pedir para depois fazermos a última ronda e começo por ti que estás com a palavra que aquilo é que queres deixar então por exemplo aqui e muita gente já nos ouve e posso-vos garantir incluindo gente da federação felizmente e obrigado por nos seguir à federação e à liga que apelo é que queres deixar aproveitando esta oportunidade eu reparo eu não faço eu não faço apelos eu não faço apelos eu posso dar a tua opinião claro a minha opinião o meu ponto de vista porque não faço apelos nem tenho o que fazer e as pessoas estão mais habilitadas que eu para fazer se me perguntam a mim se eu eu não existe condições não existe e e todo este todo tudo que tem vindo a acontecer vem 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 ou encontro disto que eu estou a dizer quando se começam a cancelar quando se começam a cancelar isto repara uma coisa inicialmente nós de certa forma cumprimos cumprimos à risca tudo que foi pedido pelo governo lógico há uma minoria que vai passear para a praia mas isso é uma minoria e sempre vai haver agora repara não faz sentido não faz sentido que agora deixamos possamos pôr tudo a perder se não se não acabarmos com as competições seja um futebol seja o que for portanto isto não é um apelo é um apelo para ficarem em casa até até os médicos os cientistas os biólogos os nossos governadores dizerem assim ok isto está controlado ok então aí vamos reatar a vida normal até lá não faz sentido Muito bem Jorge Teixeira passo-te a palavra a ti para o remato final com aquilo que queiras deixar aqui também para a reflexão Eu antes de mais devo dizer o seguinte que eu sou a partidária ou seja não tenho não sou filiado em nenhum partido não tenho nenhuma cor especial gosto das pessoas respeito muitas pessoas independentemente do partido que representam e acho que o governo está de uma forma interventiva acho que chegou ao problema de forma atempada acho que a comunicação está a ser feita de uma forma muito sustentada diária somos constantemente informados de todos os procedimentos que vão ser que vão sendo feitos acho que está a haver um digamos por parte de quem nos dirige não só da pessoa do Sr. Presidente da República mas também do Primeiro Ministro e toda a sua equipa um acompanhamento intensivo e as ajudas estão aí tal qual eu disse muita gente que não se deveria aproveitar de uma calamidade destas mas acho eu que está a ser feito e eu que estou eu pelo menos como cidadão estou a sentir confiança naquilo que nos vão transmitindo e quem nos dirige e isso vai de encontro àquilo a esse tal apelo nas pessoas também que nos governam ao nível do futebol nomeadamente na Federação Portuguesa de Futebol e na Liga são duas pessoas de consenso são duas pessoas de soluções tanto o Dr. Fernando Gomes como o Pedro Porença são duas individualidades que têm criado soluções no que diz respeito ao futebol e aos quadros competitivos e até mesmo ao novo enquadramento financeiro que o futebol também tem e sendo eles duas pessoas de grande sentido humano e também mais do que ninguém da forma como se estão integradas no fenómeno que atravessamos eu calculo muito sinceramente que vai haver por parte da tração e da Liga uma ajuda muito grande a todo o fenómeno do futebol não só no que diz respeito aos jogadores e aos treinadores que é isso que nos diz realmente acreditas nisso acredito acredito peamente nisso acredito aliás porque os últimos anos têm-nos dado têm-nos dado provas disso de seriedade compromisso de ajuda de uma pausa ativa no que diz respeito aos grandes problemas que o futebol sempre atravessou ou seja esta epidemia não vai resolver os problemas do futebol e eu aqui no meio da conversa estávamos a ouvir no meio disto clubes que não cumpriram ou seja a epidemia não vai salvar o mundo bem pelo contrário vai contribuir para que nós ficamos um pouco mais fracos a todos os níveis ou seja agora eu acredito que tanto na pessoa da população portuguesa de futebol como da Liga vão criar soluções e uma plataforma como eu disse de ajuda e de entendimento para que o futebol retorne que vai retornar de uma forma sustentada e com os pés com os pés bem atentos no chão Bruno Correia passo-te a bola para a tua intervenção acima de tudo acima de tudo que seja tomada uma decisão seja o qual for já sabemos que nunca vai ser justa para todos é uma situação atípica portanto acima de tudo que acho que deves tomar uma decisão depois de ser tomada essa decisão então sim podemos começar a sentar-nos a tomar decisões também sobre tudo que seja tomado nessa mesma decisão e acho que passa por aí primeiro que tudo tomar uma decisão depois seja ela qual for a nulidade dos campeonatos o alargamento dos campeonatos seja ela qual for a decisão que seja tomada depois estamos cá para é uma bola de neve depois não é ou seja estamos cá para decidir também para conversar e acho que todos nós queremos ser parte da solução e nunca do problema portanto acho que vai tem que passar por aí tem que decidir-se rapidamente Pedro Faustino na minha opinião é que não há condições para continuar os campeonatos e que a Liga e a Federação têm que tomar uma decisão rápida e que têm que fazer tudo para ajudar os clubes para que os clubes consigam na próxima época voltar com todas as condições para competir da mesma forma que o tal vão fazer agora e eu acho que tanto o presidente da Federação como o presidente da Liga acho que vão apoiar os clubes acho que vai ser tomada uma decisão se calhar muito mais rápido do que nós pensamos e nós vamos continuando a fazer aquilo que podemos e cumprindo ficar em casa e o nosso trabalho vai se mantendo em contato com os clubes e acho que as coisas vão voltar à normalidade com todas as condições para que se possa ir ao futebol e que o futebol seja a emoção que é para toda a gente Meus amigos foi um enorme prazer ver-se até por quem nos está a acompanhar acho que vocês quatro deram um grande contributo não ao agenciamento não à intermediação mas ao futebol e acima de tudo à vida porque é disso que estamos aqui a falar todos e pela forma como vocês os quatro fizeram aqui as coisas ajudem muito que as pessoas ponham o foco naquilo que é realmente importante e eu também não vos convidei por acaso o vosso valor humano está acima de qualquer despeito então um obrigado a todos protejam-se a vocês e aos seus e obrigado por terem estado aqui na quarentena Obrigado Um abraço Obrigado Foi um prazer ter recebido este convite Obrigado Fiquem em casa Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço